Pessoal, vamos começar mais um vídeo aqui hoje no meu canal E hoje eu vou falar pra vocês aquele desafio que eu fiz pra vocês esses dias aqui no meu canal no YouTube Eu falei que ia ser dia 21 devido a algumas mudanças, alguns imprevistos Foi mudado pra hoje Então vou falar a pergunta que eu fiz para cada inscrito, os meus Graças a Deus foram muito poucas pessoas que participaram desse desafio Vou falar a pergunta e as respostas E conforme as respostas vou comentando sobre a minha opinião por cima Então vamos lá para mais um vídeo Só que você que é novo por aqui no meu canal, se inscreva aqui no meu canal Ative o sininho para chegar as notificações e vídeos novos Quando eu postar aqui no meu canal chegar até você Deixa o seu like, compartilha esse vídeo E siga no Instagram que é Aqui que está aqui Curta minha página no Facebook que é o canal Alison Spitzner Vou deixar o link do meu Instagram e do meu Facebook aqui embaixo na descrição Só ir lá e seguir eu no Instagram e curtir minha página no Facebook Porque não custa nada E lá sempre vou postar fotos Agora eu comecei meio com fazer algumas lives no meu Instagram também Então espero que vocês vão lá e me ajudem a compartilhar meu trabalho aqui no meu canal no YouTube E compartilhe para que outras pessoas conheçam aqui no meu canal Então vamos lá A primeira participante que participou desse desafio aqui que eu fiz para vocês Foi a Isabela Mariani A Isabela Mariani, a comida que ela mais gosta é a pizza País para viajar aos Estados Unidos Estados Unidos também tem um sonho grande de visitar O filme favorito dela é Velozes e Furiosos É a mania que ela tem de ficar no celular E essa é a mania que eu tenho muito de ficar no meu celular mexendo toda hora E se eu ficar sem o meu celular acho que eu fico meio louco Dá uma crise de loucura Acho que eu meio que surto sem o meu celular Porque tem a mania muito grande de ficar com ele toda hora Só no meu trabalho que eu não posso ficar com o meu celular Mas quando eu posso, eu sempre estou com ele O sonho dela que ela tem é se tornar veterinária Então a Isabela, o sonho dela é se tornar veterinária Então vai dar tudo certo Só ter fé, força e vontade e acreditar no pai lá em cima que você vai ser A segunda inscrita participante foi na área dos Reis A comida que ela mais gosta é a pizza Igual a Isabela País para viajar é o Canadá O Canadá tem muitas pessoas que eu conheço que não gostam de calor Se fosse para escolher um país para morar As pessoas escolhem o Canadá Porque o Canadá praticamente lá acho que é meio que direto frio Igual se faz calor lá também Mas pelo que eu vejo pela internet, pelos comentários Lá faz muito frio O filme favorito dela é Harry Potter e a Pedra Filosofal Harry Potter assistia muito quando eu era criança Na escola, passava na TV Até hoje eu faço direto Harry Potter E eu quando era criança lembro que eu brincava com minha irmã e com meus primos de Harry Potter Era muito legal assim, né? Pegava aquelas varinhas assim no chão, assim no galho de árvore E falava que era a varinha do Harry Potter E ficava brincando de fazer magia A mania que a Nayara tem é se eu estou lendo o livro e me chamo Eu tenho que terminar de ler o parágrafo, a página ou o capítulo Se tiver no finalzinho Senão eu não vou falar com a pessoa Então essa mania que ela tem Ela gosta de ler muito o livro, então, pelo jeito E se alguém chamar ela, então se ela não terminar de ler o parágrafo Ou aquele capítulo, se ela estiver no finalzinho Ela nem vai, então não vou me incomodar a Nayara Então quando ela estiver lendo Deixa ela quietinha no canto dela Que é bem melhor pra nós Porque vamos saber se a pessoa não fica com raiva, né? O sonho da Nayara é Estou quase realizando ter meu bebê Então Nayara vai ser mãe naquilo em dias Vai ser um líder muito abençoado Se não me engano o nome dele vai ser Felipe Tenho um grande abraço pra essa mãe Porque eu ia ser o primeiro filho dela Então, muita alegria nessa nova jornada sua Nessa nova etapa da tua vida A terceira participante foi a Nayara Gaião Kury A comida que ela mais gosta é o Kibiku O país para viajar ao Japão O filme favorito dela é Prova de Fogo Mania que ela tem em cantar pela casa Eu tenho uma mania de cantar no chuveiro Não pela casa do chuveiro O sonho que ela tem é dar uma vida digna para meus filhos Até vê-los formados A Nayara foi a menina que eu conheci na universidade O tempo que eu fiquei lá no... Fiquei um ano e pouco na universidade Conheci essa pessoa incrível Ela tem um casal de filhos Que são lindos e vão se formar Você vai ter orgulho dos teus filhos como você já tem E vai dar tudo certo Não só na vida deles, mas na toa também A quarta escrita é Luziângela Bugay A comida que ela mais gosta Tudo que envolve gordura, pizza, lanches em geral O país para ela viajar é o Paris A temporada de conhecer o Paris O filme favorito dela é Prefiro série The Walking Dead Amo Ela colocou um amo assim com vários... Então eu estou que nem a Luziângela A Luzi Se perguntar para mim o filme que eu mais gosto Nem falo mais em filme, falo em série Eu estou assistindo muito série agora também Séries de comércio eu gosto de assistir Então filme eu estou deixando de lado Mas agora estou mais em série Estou viciado em série Eu vou dormir, eu vou assistir série De manhã eu estou assistindo série No meu intervalo eu estou assistindo série Mania que a Luzi tem é Rir até do que não deve Isso já fiz muito e até hoje eu faço Se acontecer uma coisa séria Uma coisa grave assim E acho que na hora do nervosismo Assim me dá um ataque de risa Que não parou mais O sangue que ela tem é colocar silicone O quinto participante é Gabriel Bittencourt Comida que ele mais gosta é estrogonofe País para viajar à Indonésia Filme favorito Até o último homem Mania que ele tem é morder os lábios E o sangue que ele tem é construir Minha Família O Gabriel se eu não me engano Ele é de ponta grossa Mas ele não vive aqui no Brasil Ele vive se eu não me engano em Paris Ou é em outro país Se não for em Paris Escreva aqui embaixo qual país que você está morando agora Sucesso participante É a Suliane Mendes Comida que ela mais gosta é estrogonofe É carne País para viajar à França O filme favorito dela é o filme favorito dela é até o último homem Que não é o Gabriel Segundo Não sei se teve mais um inscrito que colocou esse filme Não, ela é a segunda inscrita que é o filme favorito dela Mania que ela tem é rir em momentos sérios Que nem a luz O sonho que ela tem é se casar A sétima participante e inscrito É Cláudia dos Santos Comida que ele mais gosta é pizza País para viajar Isael Mais especificamente Judeia Nazaré E Samaria Também tenho vontade de conhecer Isael Por causa que Como eu gosto de Ler essas histórias sobre a Bíblia Que tem Então eu acho maneiro assim Querer viajar Pelas histórias da Bíblia Então o país que eu tenho vontade de conhecer é Isael Ela que tem em Belém Jerusalém Rio Jordão Todos os pontos turísticos O filme favorito dele é até o Último Homem É o terceiro inscrito que gosta desse filme Eu tenho que assistir esse filme Por causa que tem muitas pessoas que estão falando pra mim Assistir por causa que é um filme bonito E que faz refletir muito É uma lição de esquecer o filme Também é uma história de superação Mania que ele tem é consertar as coisas O sonho dele é criar meu filho Para que seja uma pessoa digna, bem sucedida e justo O que estava escrito é Marcos Ferreira Comida que ele mais gosta é o churrasco País para viajar Estados Unidos Filme favorito dele é Harry Potter Toda a saga Mania que ele tem de comer No sonho dele é ser rico A nome escrita é Bruna Caroline Comida que ela mais gosta é pizza País para viajar Paris Filme favorito é até o Último Homem Mania dela rir de tudo Isso é verdade porque eu conheço ela E ela ri de tudo Até nos momentos sérios Momentos de alegria e diversão Toda vez que eu estou olhando pra ela Ela está rindo Não sei o que ela tem é ter minha casa e minha família O décimo escrito é Rodrigo Augusto Comida que ele mais gosta é bis-extra País para ele viajar é Londres O filme favorito dele é Como Eu Era Antes de Você Mania que ele tem de jogar no celular E o senhor dele é ter a casa própria A décima primeira escrita é Alessandra Bojanowski Ferreira Essa aqui foi minha professora na segunda ou terceira série Se não me engano Foi a professora que me ajudou muito Porque foi um tempo onde eu saí do reforço E estava meio que dificuldade para aprender as coisas E ela me ajudou, teve paciência em me ensinar muitas coisas Comida que ela mais gosta da Alessandra Minha ex-professora, que até hoje chamo ela de professora É a Rosa Grega País para ela viajar é Espanha O filme favorito dela é Encontro Marcado Mania que ela tem sempre passar batom No sonho dela é Conhecer o Japão O décimo segundo escrito é Itusa Spitzner, minha mãe Comida que ela mais gosta é Batata Frita País para viajar é Canadá Ela não gosta muito do verão, não gosta muito do calor Prefere o frio, por isso que ela já colocou Canadá O filme favorito dela é Nelson Mandela Esse filme é muito bonito, Nelson Mandela, assisti com ela Mania que ela tem quando você tem que verificar duas vezes Ou mais as portas, gás e ainda sempre esqueça o álcool Conselho dela é ter novamente a casa dela Dessa terceira escrita é Adriana Rodrigues Comida que ela mais gosta é Inhoque País para ela viajar é Paris, França Filme favorito é Casa do Lago Mania que ela tem a falar sozinha É verdade porque várias vezes eu peguei ela falando sozinha Eu falei pra ela só esse tempo Nossa Adriana, você fala sozinha Ela faz as perguntas pra ela mesma e ela mesma responde sozinha Se você vê ela andando, você sempre vai ver ela falando sozinha O sonho é que ela tem um dia poder exercer uma profissão Que me dê prazer, que tenho vontade, amém Décimo quarto escrita é o Carlos Anon Comida que ele mais gosta é Comida Caseira País para viajar, Holanda O filme favorito dele é o Pulp Fiction O Pulp Fiction, não sei como se fala em inglês A mania que ele tem é saber onde a pessoa mora A mania é estranha, né? É um sonho que ele tem ver meu filho formado A décima quinta participante é Siriane Giovanna Comida que ela mais gosta é Pizza Mais uma escrita que gosta de Pizza Porque Pizza é muito maravilhoso, é tudo de bom Só que as pessoas gostam muito mais da Pizza Salgada Só que eu prefiro muito mais a Pizza Doce Eu amo coisa doce País para ela viajar à Itália O filme favorito dela é O Último Homem Vamos até O Último Homem A mania que ela tem é esquecer o celular nos lugares Eu tenho uma mania de esquecer a chave nos lugares E minha carteira também Eu vi o perdendo minha carteira E eu fico bem preocupado Porque onde que eu falo com a minha carteira Eu fico quase surtando O sonho que ela tem é ter uma loja de roupas femininas Décima sexta participante é a De Sandra Amaro Que é minha irmã Comida que ela mais gosta Não é comida, é a sétima maravilha do mundo Que é o Açaí Então é que a Açaí é tudo de bom Eu primeira vez que comi a Açaí Eu nunca mais parei de comer Por causa que é muito gostoso Ainda mais com um placo leite condensado Banana, granola, leite em pó, morango País para ela viajar à Argentina O filme favorito é O Filme dos Simpsons Muito educativo A mania que ela tem Quando eu estou saindo de casa Ver se o gás está desligado O sonho dela é abrir a torneira Favorecendo o Brasil A décima oitava participante é Marília Rodrigues Ela tem um canal no Youtube também Que é muito legal E eu gosto de assistir os vídeos dela Eu gosto de ver a rotina dela que ela tem Comida que ela mais gosta Churrasco, pizza, lasanha E por aí vai Não faço luxo País para viajar Primeiro conheceu o Brasil O meu favorito dela é Viciada em vídeos sobrenaturais no Youtube Eu quando era criança Com a minha irmã Eu vivia assistindo esses vídeos Sobrenaturais no Youtube Uma vez eu estava assistindo com ela um vídeo E do nada apareceu uma cara gritando E lembro até hoje Que eu pulei da cama Caiu no chão E ela se jogou na cama Com tudo por causa Que tanto que ela gostava de assistir esses vídeos A gente fica bem focado nesses vídeos Parece uma cara estranha assim Do nada gritando Daí a gente acaba se assustando A mania que a Marília tem É ficar tirando esmalte da unha Quando começa a descascar O sonho que ela tem É viajar pelo mundo É a décima nona Participante é Taika e do Galvão Comida que ela mais gosta é Massas País para viajar E a mania Mania que ela tem É ficar empurrando cutícula com a unha O sonho que ela tem É viajar Para pôr pregalinhas Termo Baby E o casamento dos sonhos Vigésima escrita é Júborissa Comida que ela mais gosta É panquecas País para viajar Coreia do Sul O filme favorito dela O Senhor dos Anéis A trilogia Mania que ela tem É desenhar Rabiscos Não posso ficar muito tempo Parada com papel e caneta na mão Eu sei que ela tem É publicar um livro Imagina que maneira Você publicar um livro Assim Nossa Que orgulho da gente mesmo E saber que muitas pessoas Estão lendo Aquilo que a gente fez Com tanto carinho Então esse sonho Vai ser realizado Então esse sonho dela vai ser realizado O vigésimo primeiro Participante é Lucas Musca O comido que ela mais gosta É macarrão País para viajar A Austrália O filme favorito é Divertidamente Eu já ouvi falar Nesse filme Só que nunca assisti Diz que é muito engraçado A mania que ele tem É cuidar das minhas plantas E pedir mudinhas O sonho dele É ser mais do que ter Gostei do sonho dele A vigésima segunda Escrito é Francielle Delmey Comida que ela mais gosta É pizza País para viajar França O filme favorito dela Esquadrão Seis filmes de ação Mania Pintar a Zuni O seu dela É ver meus filhos crescer E ser pessoas maravilhosas E informar minha casa O vigésimo Terceiro Participante É Emerson Matoso Comida que ela mais gosta É lasanha Pizza Tudo que engorda País para viajar Dubai Filme favorito Debbie Lloyd Dois idiotas Em apuros Mania Ficar com raiva De tudo O chine que é mania Que ele tem O sonho dele É poder te conhecer E viajar com você Tá bom Nós vamos ser Aventureiros Então vamos viajar Pelo mundo Porque o sonho que eu tenho É viajar Pelo mundo todo Só pra poder gravar Vídeo E postar aqui Pra vocês Aqui no meu canal O vigésimo quarto Escrita É a Jessica Tuma Comida que ela mais gosta É a lasanha País para ela viajar É a Europa Filme favorito Como eu era antes de você Mania que ela tem Gritar a falar alto Isso é verdade O sonho que ela tem Conhecer esse mundão De cabo a rabo Achei engraçado Ela por causa Que ela tem uma menininha Que é uma delas Júlia E ela fica imitando Dinossauro Toda vez que O testamento Eu vou ver Ela imita um dinossauro Ela é muito engraçadinha Muito bonitinha A 25º participante Participante O 25º É o Nelson Marques Meu tio Comida que ele mais gosta Macarrão Um dia ele fez o macarrão Ficou tudo grudento Grudou tudo País para viajar Dubai Não sonho conhecer Dubai Também Por causa que Dubai É um país muito bonito O filme favorito dele É Jogos Mortais Jogos Mortais Eu assisti todos Praticamente quando eu era criança Por causa dele Toda vez que eu pousava Na casa dele Com a minha avó Ele adorava esse filme E fazia eu Que a minha irmã Assistia junto com ele Por causa que Eu quando era criança Tinha muito medo Assistir filme de terror Só que com ele Ele fazia Assistir por causa Tão viciado que ele era Nesse filme Que Eu não tenho nenhum filme Dos Jogos Mortais Que eu não assisti Mania que ele tem Dormir Ouvindo música Isso é verdade Também Por causa que várias vezes Ele dorme até hoje Com o fone no ouvido Praticamente Ou quando está Escutando um raginho Ele dorme A noite inteira Com música E não acorda de noite Eu Porque a coisinha Estou acordando Um sonho que ele tem Ser do Brasil 26º Participante Foi Meu padrinho Luiz Spitzner O mundo que ele mais gosta É moída com carne Muito com pimentão País para viajar Alemanha O filme favorito dele É o Mazzarop O Mazzarop é épico Mania que ele tem Comer muito rápido E o sonho dele É a empatia de todos Também gostei Desse sonho dele Falei de todos Os participantes Agora eu vou falar Do meu Comida que eu mais gosto É o chocolate Eu amo chocolate Eu sou viciado Chocolate Se eu pudesse Eu tomar um café Da manhã Com o meu chocolate No almoço Chocolate Café da tarde Chocolate E jantos chocolate E por que Então Chocolate para a minha vida País para eu viajar É Dubai O meu filme favorito É Meu Pé Esquerdo Esse filme Assiste no terceiro Sério No ensino médio E foi um filme Que mexeu muito Comigo Por causa Que é um filme De superação Uma mania Que eu tenho É Ficar assim Com o nariz Um sonho Que eu tenho É viajar Pelo mundo Para poder Gravar Para vocês Todos os países Que eu for Para trazer aqui Para vocês E meu canal Então esse é um sonho Meu que eu tenho E vai acontecer isso E eu vou gravar Para vocês Então agradeço A cada um Que participou Desse desafio Toda semana Vai ter vídeo novo Aqui no meu canal Terça-feira Eu quero gravar Um vídeo Para vocês Só que até agora Não sei o que eu vou gravar Mas vou trazer Para vocês Aqui no meu canal Agradeço As respostas Foi uma resposta Muito bonita Muito legal De vocês Foi legal Porque eu conheci Um pouco mais Do que vocês gostam Da mania Que vocês têm E ia ser muito legal A gente poder Trocar essa ideia Assim Então conhecer as pessoas É muito bacana E eu amo Esse tipo de De jogo Assim Então muito obrigado Até o próximo vídeo E aí Tchau 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 Tchau